Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro erdante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que um pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Ué, 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 ué Eu vou cortando estrada Ué, ué, ué Tocando a boiada Ué, ué, ué Eu vou cortando estrada Toque o berrante com capricho Zé Vicente Mostre para essa gente O clarim das alterosas Pegue no laço Não se entregue, companheiro Chame o cachorro, o campeiro Desta vez é perigosa Vamos lá, Pablo Olhe na janela Olhe na janela Ué, ué, ué Boi Que linda donzela Ué, boi Olhe na janela Ué, ué, ué Boi Que linda donzela Bem ritmadinho essa Eu conhecia mais lenta Ficou linda essa versão Bom dia, Rodrigo Bom dia, Carlos Deus abençoe Está tudo bem, minha gente? Graças a Deus É com esse pique que a gente começa aqui a nossa segunda-feira No Bom Dia Evangelizado Dando bom dia ao povo que está com a gente Em todo o Brasil Acompanhando aqui pela TV Evangelizar O nosso Bom Dia Evangelizar Começando mais uma semana por algum motivo muito especial Deus nos deu a graça de começar um novo dia Vamos começá-lo na presença do Senhor Assim, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Segunda do Espírito Santo Segunda-feira O Espírito Santo de Deus Conduz a nossa vida Nossa oração Conduz a nossa história E de olho na cruz de Jesus Olhe para a cruz de Cristo Levante sua mão Direita Renunciando ao mal A Satanás Suas obras e seduções Com São Bento Nosso intercessor A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal O que me ofereces Bebes tu mesmo Do teu veneno Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E já estamos aqui Pertinho de São Francisco De Assis Que todas as manhãs Intercede por nós Para que tenhamos Uma semana de paz Preparando o Corpus Christi A grande festa da Eucaristia Jesus é o doador da paz E nós somos instrumentos Da paz que vem Do Cristo ressuscitado Senhor, fazei de mim Um instrumento de vossa paz Onde houver ódio Senhor Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz O mestre Fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe Perdoando que se é perdoado E é morrendo Que se vive para a vida eterna Amém Vai cantando Vai rezando Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Vem Espírito Santo Incendeia o nosso coração Vem Espírito Santo Enviai Senhor o vosso Espírito E tudo será criado E recriado E transformado Celebrávamos ontem a Santíssima Trindade Deus continua criando e recriando Transformando a criação Por meio do trabalho Por meio do seu sim Deus continua salvando Redimindo Por meio da sua Santa Chagas Está aqui Deus continua santificando Por meio do dom do Espírito Santo Volta nesse refrão Incendeia Senhor Incendeia Senhor com o teu Espírito Santo A minha alma O meu coração Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma E já deixe sua Bíblia aberta Porque hoje gente Seguir Jesus com o coração livre Evangelho segundo Marcos Capítulo 10 Versículos 17 a 27 Você estava celebrando a missa Acompanhando a missa Com o Padre Everson Closter E com o nosso diácono E você estava ouvindo o Evangelho Que falava disso mesmo Daquele homem que foi olhado Com tanto amor por Jesus E Jesus disse Uma coisa te falta Vai e vende tudo o que tens Dá aos pobres E depois vem e segue-me Mas ele saiu triste Não teve a grandeza de alma E a liberdade interior Para seguir Jesus E Jesus espera corações livres Para segui-lo Então gente Seguir Jesus com o coração livre Porque nada pode nos impedir Desse voo para o céu Nós somos do céu E tudo o que nos prende Nos impede de voar Para a glória Para o céu Já aqui E um dia plenamente Tudo isso é um impedimento É um empecilho Para o nosso voo para o céu Seguir Vamos incendeia Minha alma Minha alma Senhor Hoje é segunda do Espírito Santo 27 de maio É o único da nossa vida É o único Não tem e não haverá Outro nem parecido Com o 27 de maio de 2024 Segunda do Espírito Santo Vem Espírito Santo E enche os nossos corações Hoje também é dia de Santo Agostinho de Cantuária Galo Joaquim Santo Agostinho de Cantuária Hoje é o nosso intercessor Deste dia Desta manhã Aqui no Bom Dia Evangelizar Que ele interceda por nós Pela igreja Por todos aqueles que Caminham No segmento da fé Por todos aqueles que Perseveram A custa às vezes De sofrimento A custa de provações Santo Agostinho de Cantuária Interceda pela busca Da santidade De todos nós Hoje também é dia Nacional Da Mata Atlântica Dia Nacional Da Mata Atlântica Um dos biomas Joaquim É um dos biomas Mais importantes Do nosso Brasil A Mata Atlântica E a gente sabe Que tem Tanta gente lutando Preservando Guardando Cuidando Da Mata Atlântica Mas ao mesmo tempo Tem gente destruindo também Ô meu Deus Vamos cuidar Da nossa Mata Atlântica E de todos os nossos biomas Hoje também é dia Do profissional liberal Dia do profissional liberal Que Deus abençoe Aqueles que Exercem a sua profissão Com tanta dignidade Que o trabalho Trabalho não é castigo Não é um peso Não é um fardo Tem sua fadiga Tem Mas é um meio De santificação Trabalho É fonte de dignidade De bênção De paz Hoje também é dia Do serviço De saúde Ah que a gente Tenha muita saúde O pessoal que cuida Da saúde Está cuidando Do próprio Deus Porque Jesus falou Prometeu Mateus 25 Tudo que fizestes Ao menor Dos meus irmãos A mim o fizestes E todo cuidado Com o ser humano É uma glorificação A Deus Santo Irineu Fala isso A vida do ser humano O ser humano vivo É a glória De Deus É a glorificação Do nosso Deus Parabéns a todos Os profissionais Da área da saúde O pessoal que trabalha No serviço De saúde Serviço público Serviço privado Dia do engenheiro De custos Ah o pessoal Que calcula Faz suas planilhas Faz seus projetos Dia do engenheiro De custos Que Deus abençoe Esta profissão Também tão digna E tão importante Tem que calcular Tem que programar Tem que projetar Tem que fazer Os estudos certinho Porque os resultados São muito melhores Depois de um bom trabalho De planejamento Ah meu povo Vamos fazer o seguinte Deixa eu sentar por aqui Para ver esse VT com você Por quê? Porque houve uma missa Muito legal Aconteceu A missa de Nossa Senhora Das Lágrimas E a gente vai acompanhar Como foi Enquanto isso Você vai Preparando o seu café Daqui a pouco A gente toma um café junto Roda o VT Nossa Senhora Das Lágrimas Eu acrescentaria As lágrimas Na contemplação De Maria Mãe de Jesus Eu acrescentaria O silêncio Porque Ninguém Como Maria Subiu ao Monte Calvário E ao pé da cruz Junto com seu filho Ela que poderia fazer Grandes escândalos E grande confusão Diante do mistério Da missão Do seu filho Maria não fez outra coisa Senão silêncio Todos sumiram Só ela permaneceu lá E ela ficou em silêncio Então o silêncio Então o silêncio Diante da cruz Diante do seu filho Quantas e quantas mães Hoje silenciando Diante da cruz Diante do Calvário Diante do sofrimento Diante de tantas desilusões E diante de um mundo Tão perverso Que nós vivemos Cada vez mais Relativizado Aonde parece que Tudo é permitido Tudo é natural Olha o que Jesus Vai falar no Evangelho Para os apóstolos Então vejam vocês Maria ao pé da cruz Maria das lágrimas Olha Eu acho que aquele silêncio De Maria Foi o grito Que mais Transformador Na história da humanidade O grito do silêncio Diante da cruz Do seu filho E é isso mesmo gente O padre falou As palavras aí Tão inspiradas Tem hora que o grito Do silêncio O silêncio É tão eloquente Tem hora que o silêncio É mais importante Do que a palavra E quando fala De Nossa Senhora Nem se fala Nossa Senhora Tem um livro Muito bonito O Silêncio de Maria É do Frei Inácio Laranhaga Se eu não estou enganado É isso mesmo O silêncio E as lágrimas Às vezes silenciosas De Nossa Senhora Nos inspira também A rezar A estar aos pés da cruz A olhar para a cruz E se a nossa oração For uma lágrima Que seja Nossa Senhora Tantas vezes Ofereceu suas lágrimas Mas Nossa Senhora Sobretudo a Nossa Senhora A mãe da alegria Da testemunha Privilegiada Da ressurreição De Nosso Senhor Jesus Cristo E eu continuo Sentadão por aqui Galo Joaquim É Por quê? Porque você acompanhou Com a gente Que no mês Durante a quaresma Houve o especial Compromisso de amor A gente tem mostrado Tem repercutido Aí Brasil afora A caridade chegando Os alimentos chegando As cestas básicas Cem toneladas de alimento Foram arrecadadas Foi muito especial Né? E no Rio de Janeiro A Caritas do Rio de Janeiro Recebeu Então a doação De sete toneladas De alimentos Que foram Desse especial Compromisso de amor Que você ajudou a fazer E que agora chegou Também No Rio de Janeiro Estamos mostrando Em vários lugares E dessa vez Chegou ao Rio de Janeiro A gente vai acompanhar Como foi Roda o VT Evangelizar é preciso Evangelizar Em um gesto Que exemplifica A filotropia E a preocupação Com o próximo A associação Evangelizar Se destaca Na Cidade Maravilhosa E reafirma O seu compromisso Com o bem-estar social A obra Fez uma doação Expressiva De sete toneladas De alimentos Para a Caritas Arquidiocesana Do Rio de Janeiro Uma instituição Que se dedica Incansavelmente Ao auxílio Dos mais necessitados Também Na capital Fluminense Estamos na semana Seguinte A Pentecostes Né? E Pentecostes É o que faz Com que a gente Ainda que diferentes Possamos nos unir Em prol Do bem comum Como a São Paulo Lembrava Todos os dons São dados Para fortalecer E iluminar A realidade Do bem comum E essa ação E outras tantas Que tem sido feitas São um pouco Dessa realidade Um dos pilares Fundamentais Para o sucesso Das doações É o incansável Trabalho Dos voluntários Eles atuam Como um elo Entre a coleta E a entrega Dos alimentos Desempenhando Um papel essencial Em cada etapa Do processo Garantindo Que os alimentos Doados Cheguem cuidadosamente Às mãos Das famílias Do Rio de Janeiro Que neste momento Precisam de auxílio Tudo isso É desenvolvido Com o que? Com o trabalho Dos voluntários Então eu torno A dizer Que é fundamental Cada pessoa Que dedica O seu dia Para ser um voluntário Principalmente Dentro do trabalho Que existe na Cáritas E dentro da Arquidiocese Do Rio de Janeiro Até aqueles Que estão a trabalho E não são voluntários Ficam sensibilizados Com a ação Da Cáritas E com as doações Enviadas Pela Associação Evangelizar E mesmo diante Da tarefa De descarregar As sete toneladas Do caminhão E separar Cuidadosamente As cestas De alimentos Demonstram Demonstram Muita alegria Em poder fazer Parte do processo Que vai ajudar O próximo É um momento bom Poder ajudar As pessoas Que estão precisando Que nesse momento Tem muita gente Precisando Não só de alimento Como de ajuda Do próximo E é gratificante Estar aqui Poder ajudar Nesse momento Evangelizar Evangelizar É preciso Evangelizar Olha aí a caridade Acontecendo 24 horas por dia 365 Ou 366 Dias por ano Porque esse ano É bissexto A gente exerce a caridade O cristão Tem que exercer a caridade E aqui A obra evangelizar A TV evangelizar A obra evangelizar É preciso Realizar a caridade Graças a você É que Deus abençoe você Nesta missão De colaborar Você Doa com amor E a obra evangelizar É preciso A TV evangelizar Faz aquilo Que é a ponte Entre quem precisa E quem pode ajudar Quem pode Quem tira Às vezes do que É necessário para ser Porque a gente não ajuda A partir do supérfluo Do que está sobrando A gente tira um pouquinho Daquilo que nós Iríamos usar E damos a quem precisa Mais ainda do que nós Evangelizar É preciso Mas deixa eu falar Para você De uma coisa Muito importante Nós somos A TV evangelizar 24 horas por dia Evangelizando E nós temos Uma missão Dada por Deus Ao padre Reginaldo Mazote Aos sacerdotes Que estão por aqui Aos evangelizadores Pregadores da palavra Músicos Cantores Sacerdotes Bispos Que estão aqui Colaborando Mas nós não podemos Caminhar sozinho Por isso eu falo Para você Que é muito importante Você tornar Se um associado Esta missão Gente Ela tem que ir à frente A TV evangelizar Não pode parar Pelo contrário Tem que ir mais adiante Quanta vida transformada Esse QR Code Está aparecendo No cantinho Aqui da sua tela Com ele Você pode agora Nesse momento Pegue o seu celular Se você escanear Com o seu celular Esse QR Code aqui Você pode Por esse meio Se tornar um associado Da obra evangelizar É preciso E nos ajudar A manter Essa obra Porque não é um compromisso É um compromisso Nosso da gente Nós temos esse compromisso Claro que temos Mas ele não é nosso Aqui Nós que estamos Desse lado de cá É de todos nós Como igreja Manter essa obra Evangelizando Porque evangelizar É preciso E se você Se torna um associado Um associado fiel Porque as vezes A pessoa esquece também Oh meu Deus E aí as contas Não esquece de chegar Por aqui As Os pagamentos Tudo isso tem um custo Transmissões como essa Transmissões como eventos Que a gente faz Brasil afora Mundo afora E cada evento desse Cada transmissão dessa Chega ao coração De alguém De uma maneira especial Quantos testemunhos Gente De uma flecha que chega A flecha do amor de Deus Que chega A evangelização Por meio da TV Evangelizar E como é importante Que você se torne um associado Da obra evangelizar É preciso Nos ajudando a manter Esta obra evangelizando Manter a TV Evangelizar Evangelizando Pegue o seu celular agora Escaneia esse QR Code Torne-se um associado Nos ajude Bata no peito E diga Eu sou um associado fiel Todos os meses Com a minha contribuição fiel É o pouco que eu posso dar Deus seja louvado É o pouco que eu posso oferecer Para a evangelização Pouco nada Para Deus isso é tão importante E para a obra evangelizadora Da igreja Torne-se um associado Porque evangelizar É preciso E juntos evangelizamos mais Vai lá Evangelizar Evangelizar É preciso Evangelizar Evangelizar é preciso E juntos Juntos a gente evangeliza mais Essa obra não pode parar Galo Joaquim A TV Evangelizar Profetizo aqui Vai chegar logo Em todos os recantos do Brasil Já estamos 80 milhões O público potencial Da TV Evangelizar 80 milhões de brasileiros Logo vamos chegar Aos 200 milhões De brasileiros Graças ao seu sim Associado fiel Da obra evangelizar Da TV Evangelizar Porque evangelizar é preciso E juntos evangelizamos mais Mas não sem antes Tomar um café Nós vamos para o intervalo Daqui a pouco É Carlos Joaquim Carlos Rodrigo Pega a caneca De vocês E com esse friozinho Aquele Curitiba Frio né gente Vocês viram Os termômetros Deram uma caída Chuva e frio Chuva e frio Tá bom demais Eu gosto Eu sou exceção Mas eu gosto Da chuvinha Do frio Na hora que a gente Toca o despertador Toca o despertador A cama parece que agarra A gente Pois é O rochão abraça Um brinde A presença desse dueto Dessa dupla Que tá aqui hoje Coisa boa Tomar um café No bom dia Vamos visitar Camaçaria agora Galo Joaquim Um polo petroquímico Lá de pertinho De Salvador Olha a boa terra Com a gente Com a viola afinada Do Rodrigo No violão do Carlos A voz O dueto afinado Esses dois Solta a voz Vai lá Canal 20.1 Em Camaçaria Abraço do Dom Dirceu De Oliveira Medeiros O bispo lá De Camaçaria Na Bahia É Galo Joaquim A Bahia Conosco Olha aí Que lindo Aquele dueto O refrão Vai lá Medeiros Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Eu vou cortando estrada De volta com imagens de Antonina No litoral aqui do Paraná Olha aí Galo Joaquim Pessoal de Antonina Acompanha pelo aplicativo Da TV Evangelizar Pelo YouTube Pelas redes sociais Abraço pro bom Edmar Peron Bispo de Paranaguá Nos lugares que tem Violeiro e bons Catireiro Eu me sinto bem Gosto de um carteiro E ter canto Com prazer Cururus também Gosto da moda Campeira Short Ranchilhas Como ninguém Pra completar Coleção Vejo o batidão Que o pagode tem Vamos mostrar para o povo Esse estilo novo Mistralizado Cantar com prazer Mas pode Porque o pagode Já está famado É bonito a gente ver Dois pinhos gemer Bem arreplicado Misturado no dueto Do nosso peito Bem afinado Chora, violão Eita Tião Carreiro Eita Que hoje nós estamos com as modinhas Bem nova Bem recente Foi feita esturdia Mas são aquelas músicas imortais Que bonito A viola bem tocada O violão junto O dueto bem afinado Carlos Cruz E Rodrigo Pimentel Rodrigo das violas E Carlos Cruz Ah gente Prepara mais uma boa Meninos Daqui a pouco A gente volta com mais música Por quê? Porque nesse momento Quero que você Ah, peraí Antes de chamar o VT da internet É bem legal gente Mas eu estou aqui com a galera Galo Joaquim Do facebook.com Barra TV Evangelizar Oficial É a Leida Leilda Macedo Soares Olha, peço oração Nesta manhã A Jesus das Santas Chagas Por mim Por toda a minha família E agradeço a todos Pelas orações Jesus abençoe grandemente Amém Olha quem mais está conosco aqui A Maria José Alves A Verena Carvalho Fátima Pedroso A Maria Helena Claudemir Aparecido conosco Bom dia Padre Francisco A sua bênção Deus abençoe Claudemir Quem mais? A Maria Vilela também A Celiana Noronha Está dizendo amém Rezando com a gente Opa Luciane Rocha Bom dia Meu papai espiritual Obrigado Minha irmã Deus abençoe Bom dia Deus abençoe Deus abençoe muito a sua vida Amo meu papai espiritual Olha aqui Uma filha espiritual Bonita demais Patrícia Arruda Vinde a mim Espírito Santo Olha que oração bonita Vinde a mim Espírito Santo Peço oração Pela minha família Ela está dizendo aqui É muita gente conosco Não dá para ler tudo não gente A Guta Galo Joaquim A Guta Lá de Fortaleza Está conosco A Ritinha Macedo Deus abençoe minha família Que tenhamos uma semana iluminada Rosalene Costa Também está conosco A Maria Aparecida Maria de Fátima Freitas É muita gente Não dá para ler tudo Mas eu mando um beijo Um abraço para todo mundo Que está acompanhando a gente Galo Joaquim Manda um abraço Para agradecer esse povo Bonito Que acompanha pelo Facebook.com Barra TV Evangelizar Oficial E agora sim O nosso VT Vídeo da internet Que o tema é esse Não pare de lutar Deus tem um plano para você Não pare de lutar Pode ser que você está parando Na hora que está Para terminar a sua luta Para ficar pertinho da vitória Então não pare de lutar Agora é hora da perseverança Deus tem um plano especial para você Roda o VT Se você trabalha Se você luta Se você corre em busca dos seus sonhos Acredite Por mais difícil que ele seja A sua hora vai chegar E tem muitos aí Que estão a um passo da glória E as vezes desiste Não pare de lutar Deus tem um propósito Para você Para a sua vida Você está a um passo da vitória Então não pare agora Não desista Você já lutou tanto Deus já te deu tanta força Esse recado é para você Para mim também Não pare de lutar Você está a um passo da vitória E a vitória Talvez não vai ser aquela vitória Que você projetou Programou É a vitória de Deus A vitória que Deus quer Ter na sua vida Gente olha que legal Que bacana Notícias da igreja Aqui olha O Cristo Redentor Lá no Rio de Janeiro Recebeu projeções De trechos Da primeira Autobiografia Do Papa Francisco Ele fez uma autobiografia E o evento Fez parte do lançamento Global desse livro Que é uma autobiografia Do Papa Francisco Projeções Lá na imagem Do Cristo Redentor Vamos ver como foi Roda o VT O Cristo Redentor No Rio Recebeu na noite Desta quinta-feira Projeções de trechos Da autobiografia Do Papa Francisco Na obra intitulada Vida Minha História Na História O pontífice argentino Faz um relato Ao mesmo tempo Político e pessoal De seus 87 anos de vida O livro foi publicado Em 19 de março Em vários países E idiomas O Papa Francisco Escreve na autobiografia Que apesar De seu estado De saúde Não tem motivos Para renunciar E lembra Dos primeiros amores E da ditadura Na Argentina Embora muitos detalhes Da vida de Jorge Mario Bergoglio Já sejam conhecidos As 350 páginas De seu livro Escrito sob a forma De uma conversa Com um jornalista italiano Aporta novos detalhes Sobretudo a respeito De sua vida pessoal O primeiro Papa Sul-americano Fala de sua primeira namorada Quando era adolescente E conta um pequeno deslize Que teve Quando ainda seminarista Ficou deslumbrado Por uma moça O livro também Revisita os anos Da ditadura militar Argentina E as acusações Feitas contra Francisco Sobre seu papel Nessa época Olha que legal gente A autobiografia Do Papa Francisco Lançamento global No mundo inteiro E o Cristo Redentor Que é um dos Símbolos Da humanidade Uma das representações Das maravilhas Da humanidade Essas projeções Justamente para a gente Eu já estou ansioso Demais Galo Joaquim Para ler esse livro Mas eu quero demais Ler esse livro Então vou procurar Imediatamente A autobiografia Vida A vida do Papa Francisco Falava ali A gente como O vídeo dizia A gente já conhece Tantos detalhes O homem andava De metrô Lá em Buenos Aires Numa boa Sem problema Andava para lá e para cá Fazia Bom esse jeito Que ele está Impimindo no seu papado Não é nada artificial Não é o jeito natural Do nosso grande Papa Francisco Um dos santos Dos nossos tempos Com os quais Convivemos agora E a gente vai conhecer Essa autobiografia Quero ler De Mas quero ler rápido Essa autobiografia Que legal A gente teve também Nesse final de semana 25 e 26 Foi a primeira JMC A gente conhece a JMJ Jornada Mundial da Juventude Mas aconteceu A primeira JMC Jornada Mundial das Crianças Foi no Vaticano O Papa Francisco Recebeu a criançada O Vaticano está em festa Nesse final de semana Gente Realmente Vinde a mim Os pequenos Jesus dizia isso Deixai vir as minhas crianças E vejam a mensagem Que o Papa O nosso querido Papa Francisco Dirigiu aos pequeninos Na primeira JMC Jornada Mundial das Crianças O que aconteceu Nesse final de semana 25 e 26 de maio Roda o VT Primeira Jornada Mundial das Crianças Ouçamos Queridas crianças Estamos aqui Para rezar Rezar juntos Rezar a Deus Concordam? Vocês estão de acordo com isso? Sim E peçamos a Deus Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo Quantos Deus são? Quantos Deus são? Deus Um em três pessoas Que nos ama a todos Nos ama muito E quando nós E quando nós rezamos A Deus Pai Qual é a oração? Qual é a oração Que todos fazemos? O Pai Nosso Pedimos sempre a Deus Que é nosso Pai Que nos acompanhe na vida Que nos faça crescer E como se chama o Filho? Qual é o nome do Filho? Não ouço bem Jesus E Jesus Rezemos a Jesus Para que Ele nos ajude Para que Ele nos seja próximo E também quando fazemos a comunhão Nós recebemos Jesus E Jesus Nos perdoa Todos os pecados É verdade isso? Que Jesus perdoa tudo? Não se sente Não se ouve O que está acontecendo? É sim ou não? É verdade Sempre perdoa tudo? Sempre 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 Ah que bacana Que coisa mais Fofa Vou dizer assim O Papa Francisco Como um vovozão Um vovozinho Conversando com a criançada A criançada A gente pergunta Sim ou não? E eles dizem Sim Fizeram isso lá na Praça de São Pedro É minha gente Que bacana Olha Nós temos imagens do Vaticano Tem aí? Temos imagens ao vivo Nesse momento Lá da Praça de São Pedro Olha só gente A próxima jornada Da juventude Da criançada JMC A próxima É setembro de 2026 Já está marcada A praça estava lotada Tem imagens aí ao vivo Da praça Você está vendo A Praça de São Pedro Se preparando aí Daqui a pouco O Papa recebe O presidente da República Dominicana Lá no Vaticano A agenda não para não gente Segunda-feira Folga do Papa Que nada Claro que tem que descansar O Papa acha de momentos Para o descanso também Com certeza Mas hoje a agenda está lá O Papa A igreja acontecendo Nosso sumo pontífice Rezemos pelo Papa Francisco Meus caros Rodrigo E Carlos Eu vou desafiar vocês Um refrãozinho Pode ser do Espírito Santo Pode ser Incendeia minha alma Para a gente abrir o coração Agora para a palavra de Deus Deixar a palavra Cair Suavemente No nosso coração Pegue sua Bíblia Marcos 10 Vai lá Comigo Incendeia minha alma Incendeia minha alma Senhor Marcos 10 Versículo 17 Até o 27 Que o Espírito Santo Incendeia agora Nossa alma Para acolher com alegria A palavra do Evangelho Marcos 10 17 a 27 Está aqui Está aberta a minha Bíblia Abra sua também O perigo das riquezas Ai, ai, ai O perigo das riquezas Tendo ele saído Para se pôr a caminho Veio alguém Correndo Peraí gente Olha que detalhe Alguém veio correndo Tinha uma coisa No coração dessa pessoa Porque ele veio correndo Tinha um chamado Uma brasa Queimando Alguém veio correndo Enquanto Jesus Estava saindo Para pôr-se a caminho Veio correndo E dobrando os joelhos Diante dele Suplicou-lhe Bom mestre Que farei Para alcançar A vida eterna E Jesus disse-lhe Por que me chamas Bom? Só Deus é bom Conheces os mandamentos Não matarás Não mates Não cometas adulterio Não furtes Não digas falso testemunho Não cometas fraudes Honra Pai E mãe E Jesus fez a lista Dos mandamentos Fez a lista Dos mandamentos Você conhece O que você tem que fazer Para alcançar a vida eterna Para a salvação Está aí os mandamentos E ele respondeu A Jesus Mestre Tudo isso Tenho observado Desde a minha mocidade E Jesus fixou nele O olhar Olha que detalhe legal Gente Jesus olhou Para aquele homem A gente fala Que é um jovem Porque fala que ele Observava desde a mocidade Os mandamentos Talvez era um adulto Talvez era um idoso Já não sei Mas Jesus olhou Para aquele homem Com tanto amor Fixou nele o olhar E o amou Amou aquele homem E disse-lhe Uma só coisa te falta Vai Vende tudo o que tens E dá-o aos pobres E terás um tesouro no céu Depois Vem E segue-me E ele Ele entristeceu-se Com essas palavras E foi-se Todo abatido Porque possuía Muitos bens E olhando Jesus Em redor Disse aos seus discípulos Quão dificilmente Entrarão no reino De Deus Os ricos Como é difícil Para um rico Entrar no reino Dos céus E os discípulos Ficaram assombrados Com suas palavras Mas Jesus Replicou Filhinhos Quão difícil É entrarem No reino De Deus Os que põem A sua confiança Nas riquezas Olha que frase Terrível É mais fácil Passar o camelo Pelo fundo De uma agulha Do que Entrar O rico No reino De Deus Eles ainda Mais Se admiravam Dizendo A si próprios Quem pode Então salvar-se E olhando Jesus Para eles Disse Aos homens Isso é impossível Mas não Para Deus Pois a Deus Tudo é possível Palavra da salvação Glória a vós Senhor A gente conhece A gente conhece Tanto essa palavra Gente Esse episódio Esse trecho Aqui E cada vez que a gente Lê a gente fica Mais impressionado Jesus fala Como é difícil Entrar um rico No reino Dos céus Aquele homem Foi com o coração Abrazado A gente lendo Está nas entrelinhas Do evangelho O homem foi correndo Como alguém Que não tem pressa Porque ele podia Deixar para depois Mas não Ele foi correndo Quando a gente sente Uma coisa E tem uma grande convicção Deus dá essa convicção A gente vai correndo mesmo E o homem Foi correndo E se lançou Aos pés de Jesus Ajoelhou Disse bom mestre O que eu tenho que fazer Para alcançar o reino Dos céus Jesus passou os mandamentos Mas ele tinha Um apelo maior Ele queria algo mais É uma doação maior Só que aí que está O chamado era grande Mas a grandeza de alma Não foi suficiente Para acolher o desafio De Jesus E qual foi o desafio De Jesus Uma coisa te falta Liberta esse teu coração Aí Porque é com o coração Livre que se segue A Jesus Não é com corações Algemados Olha gente Um pássaro Um passarinho Se ele tiver amarrado Com um cordãozinho De ouro Pode ser de ouro De prata Do que for É sempre uma algema Que o impede de voar Se as suas asas Estão amarradas Se o seu pezinho Está amarrado Impedindo ele De alçar voo Pode ser por um cordão De ouro ou de prata Será sempre uma algema Que o prende E assim é a nossa vida Eu quero fazer um desafio Para você Seja sincero Seja sincera O que você acha O que você percebe Deus mostra Deus está te mostrando Eu tenho certeza Que ele te mostra O que na sua vida Tem impedido você De voar Alçar voos mais altos Mais bonitos Pelo reino de Deus Pelo reino dos céus É mais fácil Passar pelo buraco De uma agulha Jesus fala É mais fácil Um camelo Passar pelo buraco De uma agulha Do que o rico Entrar no reino dos céus Meu Deus do céu Que frase terrível Tinha um professor Eu vou deixar A bíblia aqui Para contar uma história Para você Tinha um professor De teologia Ele dizia Que a agulha E muitos teólogos Bibristas Falam isso A agulha Era uma espécie De porta Não era aquela agulha Talvez aquela Que a gente viu Ali agora há pouco Mas era uma portinha Bem pequena Quando você vai Por exemplo A basílica Da natividade Em Belém A porta principal Da basílica É uma porta Eu tenho Minha altura É um metro e setenta e cinco Um metro e setenta e quatro Eu para passar Naquela porta Eu tinha que fazer assim Me agachar Quase Para passar A porta principal Da basílica E essa é a comparação Diz que a porta Essa agulha Era uma porta Muito estreita E baixinha E baixa Para a pessoa Passar lá Tem que se agachar Se rastejar Passa É possível Até um camelo Passar pelo buraco Da agulha Pela porta da agulha É possível Mas para isso acontecer Ele tem que se rastejar Rastejar a barriga no chão E se humilhar No bom sentido da palavra Se tornar humilde É isso que Jesus diz É possível que um rico Entre no reino dos céus É É possível que qualquer pessoa Entre Para Deus tudo é possível Mas é preciso Passar pelo buraco Da agulha É preciso rastejar Muitas vezes Aniquilar-se Desapegar-se Libertar o coração Para passar por esse buraco Da agulha E entrar no reino dos céus Eu te seguirei Senhor Eu irei aonde fores Aonde o Senhor me mandar Ainda que seja pelo buraco Da agulha Ainda que precise Desapegar-me de tudo Eu me rendo Ao teu chamado Senhor Vai cantando E vai rezando E vai declarando isso A Jesus Que você ouviu um chamado Que você saiu correndo Atrás dele Eu seguirei E que você quer coragem Para seguir esse chamado Ainda que precise O desapego Da sua própria vida Vai rezando Eu seguirei Eu seguirei Eu irei Aonde fores Senhor A tua graça me basta Teu amor me sustenta E vamos com essa cantando Vamos para o intervalo Vamos visitar Juazeiro do Norte Lá no Ceará É isso A terra do Padim Isso Galo Joaquim Vamos cantando Vamos seguindo o Senhor Nós iremos Onde quer que o Senhor nos chame Solta a voz É lá no rancho do vale Bem distante da cidade Que mora a felicidade É lá no rancho do vale Abraço do Dom Magnus Henrique Lopes Bispo do Crato Onde está Juazeiro Olha o Padim Cis Isso aí Belo Joaquim Meu rancho é um céu aberto É meu mundo de alegria Onde morde a vida Onde o alecantoria Quando estou longe do rancho Quase morro de saudade Quando chego no meu rancho É só Só felicidade De volta com imagens de Marumbi no Paraná Bispo é Galo Joaquim O arcebispo Dom Frei Severino Clás O meu primeiro pagode Uma bomba que explodiu Foi o pagode em Brasília Que até hoje não caiu Nasceu no som da viola Está no som do pandeiro Lá na casa do Ibope Falou o pagode primeiro Nasceu em três corações Aquele que é o rei da bola Rei do pagode O pagode nasceu Nos braços Dessa viola Meu pagode é um rochedo É pedreira que não rola Quem diz que o pagode cai Está doente da cachola Querendo tirar a pinta Querendo tirar a pinta Que tem a pinta Que tem a pinta O pagode verdadeiro Tem que ter som Então como é que é Nasceu em três corações Aquele que é o rei da bola Rei do pagode Nasceu nos braços Dessa viola É o famoso pagode de viola Invenção do nosso tião carreiro Não é isso, Carlos e Rodrigo? É, pagode Tem vários ritmos, gente Vários ritmos da viola A viola é um dos instrumentos Mais característicos do Brasil Rodrigo, tem uns A gente estava conversando Em off Sobre alguns ritmos Importantes O cururu, por exemplo O famoso cururu Tem o sapo cururu Galo Joaquim Mas aqui é outra coisa Aqui é o cururu É o ritmo de viola Como é que é, Rodrigo? Então, o cururu Ele é o ritmo Do menino da porteira, né? Ah, vai lá É esse Ele tem um abafado no meio, né? Né? Toda vez Eu viajava Pela estrada De Ouro Fim E longe Eu avistava A figura De um menino Claro que isso aí Você está exagerando um pouco No sentido de mostrar o ritmo, né? Mostrar o ritmo, né? A gente faz mais suave aqui, né? Mas aqui estou mostrando bem E tem esse corte, né? Tem um corte no meio Rodrigo, você falou Do tal do cipó preto Que o violeiro O violonista faz de um jeito E o violeiro faz de outro E é um ritmo muito bacana, né? Como é que é? Isso Então, pagode de viola A gente tem duas partes, né? Tem o violão Estamos aí, né? O cipó preto O cipó preto Ele é assim, ó Ele é Essa batida aqui Ele é Vai lá, Carlos Isso E enquanto isso É quase um shotinho Bem sem vergonha, assim Enquanto isso A viola faz como? Enquanto a viola faz o quê? Que é o pagode, né? Pagode de viola E o violão está só na base Só na base Assim a gente vai conhecendo Eu estou aprendendo Eu estou com o violãozinho Meia boca, meia boca Estou aqui aprendendo Com esses mestres aqui, gente Prepara mais uma boa Daqui a pouco a gente volta Com mais música boa De viola e violão Com Carlos Cruz E Rodrigo Pimentel Bom demais, Galo Joaquim Aqui a gente traz modão De viola de vez em quando Sempre é uma menção Mas a gente traz também, gente Que hoje é a noite Atenção Hoje tem a noite de louvor O maior grupo de oração do Brasil São É uma série São sete semanas Cura e avivamento Espírito Santo Espírito Santo No poder do Espírito Santo Sete semanas de cura e avivamento E o tema de hoje, gente, é esse Espírito Santo Cura os meus vícios E alguém pode dizer Padre, mas eu não tenho vício nenhum Eu não bebo, não fumo, não sei o quê Mas às vezes são vícios espirituais São vícios, por exemplo De um defeito Defeito moral Defeito espiritual Que você é chamado a curar Né? Ou então você vai rezar por alguém Você que às vezes convive com alguém Que tem um vício Que você diz Meu Deus, essa pessoa precisa de uma libertação É hoje Sete semanas No dom do Espírito Santo De cura e avivamento O Espírito Santo cure os meus vícios E a noite de louvor Vai estar uma galera especial O Padre Kleberson Evangelista O Diácono Rômulo Canuto Que vem da Aracaju De Aracaju É isso De Aracaju Diácono Rômulo Canuto E também Ministério na Música Vai estar o Ministério M3 E olha só quem veio trazer um convite Muito especial pra gente Será quem foi? Bom dia Padre Kleberson Evangelista Bom dia Padre Francisco Que alegria poder estar participando Do teu programa Bom dia povo de Deus É a novidade né gente Quero convidar você Pra estar hoje com a gente Na noite de louvor Essa noite de louvor Que é conhecida pelo Brasil todo E olha gente Nós vamos trabalhar aqui Sete semanas de avivamento De cura Pedindo o Espírito Santo de Deus Um avivamento E avivamento espiritual Só acontece quando nós buscamos a Deus Por isso meu convite pra você Se você pode Venha aqui para o Amfiteatro Da TV Evangelizar Venha junto com a gente Pra essa noite de louvor A partir das 19 horas Pra você que vai estar acompanhando Pela sua TV Mas lembrando que Nós já estaremos aqui em oração Antes mesmo das 19 horas Acolhendo o pessoal Que chega antes Quem puder A partir ali das 18 horas Já está aqui junto com a gente Pra preparar todo o ambiente Pra gente já começar Essa noite de louvor Com toda a unção tá Você que não pode Estar aqui mesmo Acompanhando a sua casa Hoje nós vamos falar Sobre a cura dos vícios Pedindo o dom da fortaleza E desde já Eu quero pedir Senhor Tem tantas pessoas Que vão estar ligando Pra cá Pessoas que eu sei Que estão passando Por algum tipo de dependência Algum vício Ou tem alguém Dentro de casa Quem é que não conhece E quando a gente fala De vícios Padre Francisco Vamos lembrar Que tem pessoas aí Que tem o que a gente chama Até de maus hábitos Que são vícios também Que são dependências também Hoje nós vamos tratar Muito sobre isso Lembrando que nós vamos Ter um pregador excelente Que é o Diácono O Romulo Caduto Um grande pregador da igreja Que vai estar nessa noite E toda uma equipe De intercessão Pessoas que estarão aqui Junto com a gente Pra rezar Tá Então meu convite Hoje A noite Nessa segunda-feira Você que pode Estar aqui junto com a gente Na TV Evangelizar E quem não pode Acompanhe aí Com essa transmissão Que você sabe Que é um exemplo Das nossas TVs católicas A Evangelizar tem Uma imagem excelente Um áudio excelente Pra você Com qualidade Levando pro Brasil Toda essa noite de louvor Na benção Até a noite Se Deus quiser E a minha benção A todos Um abraço Padre Francisco Um grande abraço Meu amigo Padre Cleberson Evangelista Vai estar com O Diácono Romulo Canuto Ministério M3 No louvor Tem adoração Santista Tem momentos intensos De oração 17 horas Já está aberto Padre Cleberson Lembrou muito bem E daí você chega Já vai entrando No clima da noite de louvor Por quê? Às 19 horas A transmissão Em rede nacional Pra todo o Brasil Pela TV Evangelizar Alta qualidade De som e de imagem E também pelo Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Mas você não pode Perder de jeito nenhum Chama o povo aí Galo Joaquim Chama o povo Pra moe de louvor É Já vai colocando Seu pedido de oração 0800 410 60 60 0800 410 60 60 60 Mas deixa eu falar aqui Gente Ah Teve a festa da polenta Aí diretor Galo Joaquim A festa da polenta No final de semana passada Em Santa Tereza do Oeste Fez um sucesso danado Gente Foi maravilhosa É Mais do que uma festa Por lá Eles comemoraram A culinária italiana A italianada De Santa Tereza do Oeste Destaque pra polenta Claro E os diversos tipos De sabores de polentas Pra agradar Todos os paladares Vamos ver como foi Roda o VT Muitas panelas E braços 500 voluntários Para preparar Deliciosas polentas Além de carnes Que são acompanhamento E servem Mais de 4 mil pessoas E toda essa dedicação Faz parte da festa Da polenta Em Santa Tereza do Oeste Cidade que está Em sua 16ª festa Todos os anos A paróquia Santa Tereza Dávila Realiza a festa Para arrecadar Fundos para assistência Social Além do auxílio Para outras paróquias Este ano O foco é Ajudar o Rio Grande do Sul E construir um centro Catequético Para a paróquia Nós destinaremos Então 10% Do lucro total Para ajudar Aqueles que sofrem No estado Rio Grande do Sul De maneira especial Duas regiões É de Montenegro E é de Santa Cruz do Sul Foram mais de 5 mil quilos De polenta servidos Da tradicional Ao X polenta É polenta Para todos os gostos Tem polenta brustulada Tem a polenta brustulada Com queijo Com hambúrguer Então tem vários Tipos de polenta Polenta mais dura Polenta mais mole Polenta brustulada Ela é feita Com um tipo de polenta É uma polenta amarela Uma polenta mais grossa A polenta mole É feita com uma polenta amarela Só que é uma polenta Moída na pedra Moída de pedra E ela é mais fininha Para ela ficar mais cremosa Já a polenta frita Que nós temos lá Na parte externa A polenta frita É uma polenta branca De farinha branca Então é uma polenta Que ela não chupa Tanta gordura Ela fica mais crocante Molinha por dentro Então para cada tipo De polenta Tem uma especificação Para fazer essa polenta A festa é famosa Pela sua culinária italiana Com destaque Para a polenta Que encanta A todos os visitantes Vamos aproveitar Esse delicioso jantar E depois rastar o pé Aqui no Salão de Dança Qual que é a polenta Para você A melhor? É a polenta brustulada? É a mais cremosa? Eu gosto da cremosa Que tem um queijo gostoso Para comer junto Com o porca pururuca Faz tempo que eu venho Todo ano É uma maravilha Comida muito boa A organização perfeita O baile também Muito bom E para você Qual que é a polenta preferida? A brustulada Aquela com queijo Salame E o pão Ah, mas eu gosto Galo, o Joaquim Deu água na boca Aqui de manhã A gente come uma polentinha Frita às vezes Ou na chapa É, o pessoal A italianada gosta De uma polenta E polenta É, bom Lá em Minas O pessoal chama de angu Mas é a mesma polenta A gente gosta de uma polenta Mas deixa eu falar agora Da Peregrina Brasil, gente Venha com a Peregrina Brasil E a TV Evangelizar Realizar uma peregrinação maravilhosa E também com o Padre Osmar Braido E a Eliana Ribeiro Você está vendo aí, ó Itália e Portugal Portugal e Itália É em dezembro, hein, gente A peregrinação Itália e Portugal Vai te levar a Peregrina Brasil E a Eliana Ribeiro O Padre Osmar Braido E a TV Evangelizar Conhecer um dos maiores acervos históricos do mundo Uma verdadeira imersão religiosa, cultural, gastronômica No velho continente No continente europeu Viajem com os diretores Viaja com eles Os diretores espirituais Osmar Braido Padre Osmar Braido E a Eliana Ribeiro Parceria com a TV Evangelizar E a Peregrina Brasil Você está vendo aí, ó A Praça de São Pedro Agora é San Giovanni Rotondo A cidade do Padre Pio De Pietreutina Aí já é Fátima Onde tem os pastorinhos E vai visitar o Santuário de Fátima De Nossa Senhora de Fátima Está aí, ó Está vendo? O Santuário Antigo Tem o Novo também É lindo É lindo Além de uma experiência De uma presença Fortíssima de Nossa Senhora Nesse local Aí os vários pontos turísticos E religiosos De Portugal Da Itália A Praça de São Pedro Lá em Roma No Coliseu Os monumentos Enfim Religiosos E também civis Vão colocar assim, né De... Olha o Coliseu aí, ó A Praça de São Pedro Você vai participar Da audiência com o Papa Uma experiência incrível Atenção Galo Joaquim Chama o povo aí É porque é em dezembro de 2024 2 de dezembro Para ser exato a saída Mas dá tempo de você se programar Telefone e WhatsApp Da Peregrina Brasil É de São Paulo Manda um WhatsApp Liga para lá 11-2-9-4-2 29-42-83-32 29-42-83-32 Liga ou mande um WhatsApp Para Peregrina Brasil Ou então pelo site PeregrinaBrasil.com.br Diretor Pensamento do Dia Enche a tela Vai lá Vamos inspirar o nosso povo Com a frase dela Sara Westphal Desconfie do destino E acredite em você Desconfie do destino E acredite em você Gaste mais horas realizando Que sonhando Fazendo que planejando Vivendo que esperando Porque embora quem quase morre Esteja vivo Quem quase vive já morreu Não é para rir não Mas é um trocadilho interessante Quem quase morre Está vivo E quem quase vive Já morreu Portanto gente Vamos sonhar? Claro que sim Mas vamos lá Meter a cara Como a gente diz Arregaçar as mangas E botar para acontecer Deixa eu sentar aqui Porque a gente vai ver Um VT muito legal De um garoto De um menino Chamado Tomás Uma criança Uma criança que se tornou Artista plástico Olha que legal Vamos conhecer essa história Uma terapia Para um diagnóstico Então De dislexia O Tomás encontrou Nessa terapia E na arte Sacra Uma maneira De enfrentar A ansiedade E de se aproximar Mais de Deus Também Você vai se encantar Com essa história Roda o VT No mundo da arte Um novo talento Está emergindo E ganhando reconhecimento Tomás Felipe Um jovem artista De apenas nove anos Que está conquistando Corações e mentes Com as suas impressionantes Obras A trajetória de Tomás Começou há pouco mais De um ano Quando aos oito anos Ele encontrou Na pintura de pedras Ornamentais Uma forma De expressão Artística Ele tinha muito impulso Eu falava assim Tomás A gente precisa cristalizar Essa expressão Sua em alguma área Vamos comprar Algumas pedras Ornamentais E você começa A desenhar E pintar Só que daí Não deu muito certo Porque a pedra Ela era irregular E aí a gente foi Numa feira E num passeio Pela feira Ele conheceu Um estande De arte sacra E aí eu mostrei Eu mostrei pra ele Eu falei Olha filho Isso aqui é uma grande ideia De você poder Trazer pra você Uma possibilidade De você conhecer Algo novo Dentro da parte Da arte Até hoje Agora eu estou assim Pintando peças Grandes Mas que não fosse Sobre esse presente Que a gente ia pegar De Natal Eu não estaria aqui E agora A arte sacra Entrou na vida Do pequeno artista Numa necessidade Terapêutica Uma forma de harmonizar As funções cognitivas Impactadas Após ser diagnosticado Com uma possível Dislexia A terapia Ela foi fundamental Porque ele tinha Muita crise de ansiedade Falta de coordenação espacial Coordenação fina Coordenação motora Grossa Que é traços Mais específicos E a terapia Ela proporcionou A ele Esse entendimento Essa qualificação E hoje ele consegue Trabalhar com o manuseio Do pincel Naturalmente Sem entrar em conflito Entre o pensamento E a ação Para Thomas A arte é mais do que um hobby É uma paixão Que lhe permite Conectar-se Com a parte criativa E manifestar O dom artístico A pintura Para mim É uma parte De se divertir E fazer uma terapia Porque Eu acho que Essa terapia É a mais legal Que eu já fiz Até na minha vida A arte sacra Ela não é só Uma função Do empreendedorismo Ela é uma terapia Que traz à pessoa Uma conexão Com o plano divino Porque essa conexão Ela pega a força Da imagem E ela internaliza Na pessoa E eu acho que Automaticamente Thomas está se curando Por meio da arte sacra Pintando as peças E recebendo as graças Olha que história bonita Amanhã o povo E Deus abençoa E Deus abençoa a sua semana Rodrigo Pimentel Rodrigo Pimentel com a gente Obrigado Sempre aí com a sua viola afinada Tem um dueto aí legal Um beliscado na viola Para a gente terminar bem Cantando Que coisa linda Vai lá Está chegando aí o Frei Wilson Com a palavra Marques de Aracaju Em Sergipe A vida Aracaju Com a gente Dom Josafá Menezes da Silva Galo Joaquim O nosso arcebisco de Aracaju Até amanhã, minha gente!